Dona de escola acusa a contadora de golpe. Ela não pagava os direitos trabalhistas dos funcionários e ficava com o dinheiro. E ainda teria cometido outros crimes com várias vítimas. Veja com Larissa Batista. Esta empresária que não quer se identificar foi enganada por uma contadora, até então considerada de confiança. Foram seis anos acreditando que a golpista fazia os pagamentos de direitos trabalhistas dos seus funcionários. De forma correta. Até que um dia, uma mensagem do banco tirou o sono dela. Na Caixa Econômica eu tive uma relação de funcionários no qual há mais de dez funcionários. Eu nunca vi, nunca fizeram parte do meu quadro de funcionários. E funcionários meus, de bastante tempo, não faziam parte do meu quadro de funcionários. Então ela me enviava o boleto para eu pagar as parcelas do PIS e do INSE, do FGTS. E nenhum desses valores eram creditados para os devidos donos, para os meus funcionários, para os meus colaboradores. Eram creditados na família dela. Mesmo com todo o esquema descoberto pela vítima, a estelionatária seguiu praticando chantagens. Em troca de mensagens com a empresária, chegou a dizer que iria tentar devolver os valores furtados. Mas usava de histórias falsas para justificar os crimes cometidos como supostas doenças de familiares. Eu fui pedir, ela disse que não, que era para eu esperar, que o pai estava internado, mas que ela ia fazer um empréstimo, ia colocar minha empresa em dias novamente. Tanto é que ela ainda fez dois depósitos, ela fez um depósito no valor de 3.500 reais e fez outro depósito no valor de mil reais, se eu não me engano. E pedindo tempo, tempo que ia botar minha empresa em dias, que eu era mãe, que eu tinha que ter sentimentos porque ela tem um filho que é doente, que o filho dela tem pneumonia, que sai para o hospital na madrugada e ela estava tentando vender os carros, os carros dela é 79 mil reais, ela estava dando por 69 para poder me pagar e que ainda estava assim, ela ainda me faz me sentir como se ela ainda está me ajudando. Nos últimos três anos, a quantidade de vítimas da contadora só aumentou. O seu José tem 75 anos e sonha com a aposentadoria há muito tempo. Está doente e procurou a mesma contadora para abrir o processo por tempo de contribuição, mas em troca recebeu um baita prejuízo. Chegou a ter empréstimos solicitados no nome dele, sem qualquer consentimento. Ela me fez muito acreditar nela. Quando eu comecei a trabalhar com ela, ela organizou minha vida. E eu passei a ter mais confiança nela, além do que já tinha. Fui dando o dinheiro para ela, R$ 480 todo mês. Dava um pouco menos, mas na época, né? Mas eu paguei R$ 480 desde o começo, entendeu? Quando foi agora que eu já estava realmente desconfiado, eu pedi para ela, toda a vida eu pedi os comprovantes de pagamento do INSS, ela nunca me apresentou, entendeu? E toda vez que eu pedia para ela, minha aposentadoria. Não, fique tranquilo que está em análise. Aí ela não pagou, não. Não pagou nem um mês. 41 meses ela me enganando. Todas as vítimas dessa reportagem registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil. Mas os casos foram encaminhados à Polícia Federal, pois envolvem um suposto desvio de verbas federais em um dos empréstimos feitos pela golpista. Nós ligamos para a contadora que está sendo investigada. Mas para não ser encontrada pelas vítimas, ela desativou o número. O número chamado não existe. O que restou para as vítimas foi um sentimento de revolta, mas ainda esperança de que a contadora pague pelos crimes que cometeu. A atitude dela, com a voz meiga dela, com o jeitinho solidário dela, ela acaba enganando e enganando pessoas que precisam, sabe? E eu quero muito que a justiça seja feita, para não dizer que aqui no Brasil nada não tem justiça. E é por isso que eu estou correndo muito atrás, porque eu quero ver ela pagar pelo que ela fez na minha família, na família do seu Pereira e nas outras demais, que tem, assim, muitos processos na delegacia. O que eu acho que tem que ser feito com ela é tomar os bens que ela tem, né? Ela tem condições de... Tem carro, não tem casa, né? Mas que eu saiba, não. Mas eu acho que as coisas que tem que se proceder de acordo com a justiça, e para ver se me restituir de alguma coisa.